...de chamar os nossos grandes convidados, os LX Comedy Club. Vamos até à bancada receber os convidados com dignamente. Onde é que é a bancada? É por aqui, é aqui neste sítio, olha, aqui, assim. Ah, isto é a bancada? É a bancada. E nós ficamos daqui, estás a ver? Nós estamos daqui e eles ficam daí. Ah, então tem que vir para aqui, não é? É muita giro. Os LX Comedy Club estão em digressão pelo país e semanalmente à segunda-feira no Teatro do Bairro, em Lisboa. Vamos falar com o Luís Franco Bastos, Rui Sinal de Cortes e sim, já está cá, chegou a horas, o Ricardo Vilão. Muito bem a jogar às cartas. Pó, tudo bem, bem-vindo. E a segunda foto que encontro? Tudo bem, bem-vindo. Muito bem-vindo. São fotos malta que vêm ao programa, não é? É a foto de pessoal que eu encontro. Ricardo Vilão. Ricardo Vilão. Há quantos anos? Há 25 anos. Há muito tempo já. Ele e dois humoristas vêm por ser. Obrigado, palhaço. Exato, eu com o César Mourão e o Eduardo Nadeira. Lembro que foi também. Isso agora lá para casa está a ser um momento. Está a ser espetacular, está a ser espetacular. Vamos falar dos LX Camadie Club? Vocês têm que ser assim, é no Vértice. Não, é que andaram-nos ali a dizer, das posições. Olha, ele está bonito. Não, deixa os olhos apertar, porque é que não estás tranquilo. Pois no Vértice era eu. Enfim, vocês têm que ir mais para ali. Até dá gosto. É que eles não estão muito habituados a câmaras. Cenas lá deles, não é? Ele é mais errado, ele é mais... Ele é que está há dois anos, enfim. E então? Os meus óculos. Vamos deixá-los, vamos deixar. Gostaram dos meus óculos? Estão muito fixos, são muito fixos. Um gentil patrocínio da ProOticas. Para quem manda um abraço. Caloroso. E então? O que é que estamos aqui a fazer? LX, acho que era... Deixa a ver. Stand-up, não sei o que... Como é que foi o Espeitáculo Começar da Bandeira? Muito bom. Muito bem. E como é que foi? Tendemos a tua falta, porque no Porto já foste nosso convidado de dois meses. Mas não estava lá nesse... Corremos também para o Pronto. Vocês têm convidados na vossa... Não, nós estivemos. Estivemos no passado, mas dava demasiado trabalho coordenar esses agentes. Pois era. E depois eram sempre os piores. Além de que não acrescentava nada ao Espeitáculo. Na noite. Eram sempre os piores. Mas isso é fixe, pá. Portanto, querem dizer mal o Espeitáculo é só daquele gajo. E os LX, como o DiClaube, muito bem. E agora o outro convidado... Não, deixámos de fazer isso. Olha, e como é que foi a seguir ao Espeitáculo? Não me lembro bem. Não me lembro bem. Indústria. Não me lembro bem. Indústria. Fou bem? Indústria. Foi? Também foste? Não fui para a indústria, fui. Fomos... Mas lembro-me tudo o que aconteceu lá. Plano B, Ging Clube, indústria e resolvemos terminar com classe no Tendinha. Não sei onde é que pôr as lúbias no Tendinha. Acho que é melhor ir assim ou meter aqui assim. E onde é que foi na tonalho para o almoço? Não sei. Ao hotel. No hotel. Que é filho de no hotel. Que apoia a nossa turma. E foram só os quatro? Foi um leite. Daí até para lá chamá-lo-se leite check-out. Nós fizemos leite check-out, fazemos sempre leite check-out. Até agora está a correr bem. Está certo? Está bom. Olha, ainda não promovemos o meu espetáculo. Eles são os que ficam a estar aqui e nós ficamos aqui. Exato. Mas olha, estás aqui a fazer o quê? Vieste cá hoje? Não, falem agora dos espetáculos. Ele foi o meu convidado hoje. O Guiunas, é assim. Eu já vos convidei a vocês também. Este é o Hugo. Este é o João Baião. Este é o João Baião. Eu estava a tentar. Eu estava a tentar, mas... Maneiras que... Sabe se escutava. Está a tentar. Tem corrido bem. Não, tem corrido muito bem. Salas cheias e tem sido... Não, pá, tem corrido bem. Começámos há duas semanas. Aqui em Lisboa, estamos todas as segundas-feiras no teatro do bairro. Tem corrido bem, tratado de sermos escutado. E estamos aos fins de semana, fazemos o resto do país. E uma coisa que é importante, nós vamos fazer esta terça-feira uma cena um bocado diferente. Que é tentar falar um bocado a sério agora. Qual é que é, Brincal? Estás a vir olhar para o entrevistador, sim. É uma técnica que eu tenho. Aquele santo profissional de televisão está a adorar a maneira como estás a abordar a... Não, 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 não. Assim está bom, não. Estou bem, não. É que é muito complicado, eu não percebo nada disto. Por isso é que eu não tenho problema em televisão. É que ela alivia lá. Está bem, mas agora então calma. Senhor da Teixeira de Amarelo. Não, mas eu gosto desta técnica. Eu me detesto de ver em televisão, pessoal, a falar. Estou a te responder a uma série e estou a falar para a câmera. E é que relevante que isso foi. Estou a ligar para aqui. Não vamos fazer isso, vai, Ricardo, diz lá. Ok. Diz lá, Ricardo. Na terça-feira... Então espere aí que eu ponho-me aqui ao lado da câmera. Podes falar para mim. Anda lá. Assim, se desceres. Estás a ser assim? Na terça-feira... Ah, está ali um coisito. Excelente. Na terça-feira. Deste, tomo, 11 VT, 500 e boas. Quero ver aquilo. 11 VT, 500 e boas. Quero muito ver. Terça-feira. Na terça-feira vamos fazer uma coisa que é o Membro Honorário LX Comedy Club. Que é tipo um torneio de stand-up à malta que está a começar. Onde? Se a selecionar de 7. O Salvador é que tem esta ideia. Na barraca. Para mim, para mim. Terça-feira às 20... Pô, agora estou-me a barulhar. Terça-feira, 22 horas de teatro da barraca. Vai ser muito giro. No fim, vamos tocar todos nulos e vamos... Acima de tudo é uma forma de dar uma nova oportunidade. As pessoas estão a começar de nos darem dinheiro. Acima de tudo. Não, e ganham um prémio. Não, mas não é... Não, ganham um prémio em 150 euros. Ganham os cheques gigantes. Que eu fui agora buscar o Oficent. Nós vamos ganhar mais. Não, não se pode dizer Oficentra. Um cheque gigante de 150 euros. Quem ganhar não vai ganhar nenhum. Mas não queremos dar a ir. Mas sempre um de vocês, na verdade. Fora isso, são os LX Comedy Club e os convidados. Sim, nós os três seremos o júri e o Salvador é o mestre de cerimões. Ok, ok. Sabes que às vezes o Salvador fala através dele. O Salvador é um ventrilo. É, o Salvador hoje não vem porque a qualquer momento estará disponível. A avó dele faz anos hoje. Dá-lhe lá, Salvador. Dá-lhe lá, com o Salvador. Boa para vocês. LX, muito forte. Olha, faz aquela cena do desafio de qual é o programa que dá mais likes. Mas o Salvador faz sempre essa cena. Não, faz essa cena. Não queres fazer essa cena? Aí, faz lá. Vou a fazer isso. Tu é que és bom a fazer isso. Por acaso, queres muito bom a fazer isso. Não, eu posso fazer, mas posso fazer, mas aguento eu próprio. Estou mais treinado nisso. Que é, nós gostamos em todos os programas de lançar um desafio. A quem está a ver, que vá ao nosso Facebook fazer like da página LX Comedy Club. E depois nós contabilizamos qual é que é o programa que já nos deu mais likes até hoje. Até agora vai o Herman na frente. É o Herman na frente? Não, até agora foi o 5 para a meia-noite. E o Curto Circuito tem hoje uma grande oportunidade de ultrapassar. Portanto, vão lá à nossa página LX Comedy Club no Facebook. Ah, este ano? O ano passado foi o Herman? Temos lá as datas todas. LX Comedy Club. As datas todas da tour. Nós vamos estar pelo país todo. Lá está a informação toda para quem nos quiser ir ver. À segunda-feira, é uma cena mais... É diferente do tipo de espetáculo que é, por exemplo, no resto do país? Não, nós é sempre a mesma coisa. É bater na minha botecla até estarmos completamente gastos e cansados. Então vocês vão estar até julho, na verdade? Não, em termos, se estás a perguntar, em termos de material, e ignora agora os meus colegas porque eu quero vender bilhetes, nós de temporada para temporada mudamos o material. Ou seja, a partir do momento em que estreámos agora em maio, é um conjunto de material que nunca ninguém viu, a não ser que já tenha ido ver esta temporada agora. Exato. E é esse material que vamos fazer até ao final desta temporada. Portanto, quem já nos viu antes, tipo ano passado ou no início, pode vir porque é tudo novo. E quem nunca nos viu, venha, porque é espetacular. Muito bem. É pá, nem eu diria melhor. Vamos, contamos a voz dele, com a voz dele, com a voz dele, com a voz dele, muito bem. Mas, para responder à tua pergunta, para não ficar nada por ser respondido, o bastes disso tudo. Não, é isso, é sua máquina, Luís Franco. E muitas perguntas fora de Lisboa, uma coisa é verdade, quando nós vamos aos locais, é natural... E estou todos os dias na Adena 3 também. E interrompo-se pessoas que são statu-caraças. E é natural, é natural que nos locais haja alguma coisa sobre os locais, por exemplo. Exatamente. Especialmente os locais onde se bebe nas zonas. Falamos sempre. Há sempre aquela discoteca, aquela não sei o que. Ah, resta a dizer... Porque eles fazem oito mensagens e vim para as pessoas. Exato. Reconhecimento. Eles fazem o reconhecimento da área. Exatamente. Se calhar resta dar só um pequeno esclarecimento que eu acho que é importante para as pessoas não se enganarem, que é esta terça-feira, na barraca é esta terça-feira, nas próximas duas segundas-feiras não há no Teatro do Bar. Por possibilidades técnicas. Estou-se lá a fazer uma peça. Exato. O cenário não é desmontável. Com um ator. A sério. Com um sal à sessão. A sério. Com um sal à sessão. Uma árvore em palco. É uma árvore a fazer fotos simples ali em palco. Portanto, nós ao Teatro do Bar, com o nosso espetáculo normal, voltamos dia 17 de junho. Já só há cerca de 30 e tal bilhetes para essa sessão. Portanto, vão à bilheteironline.pt e comprem. Depois de fazerem o like na nossa página do Facebook. Muito bem. Os grandes. LX Comedy Club. Vocês estão convidados também. Muito obrigado. Olha, isto é o que os homens querem, é isto. É a classina. E assim, terminamos. É isto que os homens querem. E assim que lançamos. Porque vocês trabalham muito pouco, o vosso público mudo. Lanças quentes e boas. Lanças quentes e boas com isso à frente da tua cara. Vá, tu consegues. Bora lá. Vou lançar com uma bárbara Guimarães. Quentes e boas. Já. Não. Ela é da Cicla, não é? Não está calado. Fazes tu o vilão. Muito bem. Uma bárbara Guimarães, não sei. Não, não, não. Isto é a minha missão de vilão. Vou lançar a salva do meu filho. E faz a tua de bárbara Guimarães. Vá lá, última oportunidade. Lanças quentes e boas. Bárbara Guimarães, para mim é melhor. Para mim é melhor. É melhor, senhora. Lanças quentes e boas. Quentes e boas. Já a seguir, vai ser muito fixe. Quentes e boas total. E eu não tenho telemóvel. Eles não curtem isso. E eu não tenho telemóvel. E eu não tenho telemóvel. E eu não tenho telemóvel. E eu não tenho telemóvel.